que as palavras, elas permitem o pensamento, é aquela concepção do Tronsky de o pensamento não foi feito para você se comunicar com outras pessoas, mas permitiu o nosso próprio pensamento. Então, através das palavras, você gera os pensamentos. Então, esses pensamentos de ansiedade, na minha opinião, às vezes já é gerado por algum pensamento linguístico. Se você usar, se você consegue usar a linguagem para se auto-sabotar, para gerar ansiedade, para ficar com depressão, para fazer coisas negativas, da mesma forma você consegue usar uma linguagem mais realista e não otimista. Eu tinha feito um texto falando desse assunto, mas da questão que tem o pessimismo, o otimismo e o realismo. Só que você não tenta ser falso, otimista, mas ser um realista, usando a linguagem. Então, tem esse diálogo interno. Quando você está conversando comigo, você tem o seu próprio diálogo interno. Assim, eu não entendo exatamente o que você está pensando enquanto está falando comigo. Então, você tem um diálogo interno paralelo enquanto você está falando comigo. E eu tenho um diálogo interno meu, né? E a forma como a pessoa tem um diálogo interno com ela é transmitida para fora. E o que acontece? Quando você está muito ansioso ou imaginou muitas coisas, você fez um exercício aí muito bacana que você escreveu mesmo, o que está incomodando? Qual é o conteúdo da sua mente, né? Aí você começa a raciocinar o que é verdadeiro daquilo. Aí, quando você percebe qual é a verdade do negócio, aí aquilo se transmite e melhora a performance. Melhora a forma como você encara todas as situações que você está passando. Eu tenho que aprender isso na marra, porque eu tive uma situação de auto-sabotagem. Que eu falava, meu Deus, por que eu fiz isso, cara? Mas é por causa disso, porque eu sempre me colocava... Medo de fracassar leva ao fracasso em si, né? Então, aí eu comecei a perceber, né? Eu estava mais desacreditando de mim do que outras pessoas. Outras pessoas falavam que eu estava bem, só que eu não conseguia acreditar nelas. Você recebe um elogio, recebe, sei lá, alguma coisa positiva, só que você desacredita aquilo, porque não é o que você acredita, né? Você só confirma aquilo que desacredita a sua crença. Aí acaba gerando, afetando como você sente, afetando como você age, né? Então, os pensamentos, a linguagem, afeta todo o resto, né? Então, é uma cadeia. Aí, isso é efeito dominó, que nem você falou aí. Quando você está com medo, você tem uma apresentação, ou você precisa negociar. Você precisa de confiança para negociar. Porque se você não tem confiança, você vai estar propenso a aceitar coisas mais baixas, né? Ofertas muito mais baixas. Então, você precisa ter confiança, você precisa ter segurança. E você precisa ter esse diálogo interno, como é que fala? Realista, onde deixa tudo de forma clara. Quais que são as opções, né? E também você colocar seus planos. Porque se você tem uma visão negativa do futuro, isso quer dizer que falta um plano concreto e claro do que você quer para o futuro. Então, quando você cria esse plano, que é positivo, em relação ao futuro, você cria uma expectativa positiva. Aí, faz o efeito contrário, né? Ou seja, vezes negativo vai ser positivo. Lógico também, você tem uma apresentação, você tem comunicação, então você tem o diálogo interno contigo, né? Então, ao você fazer esse diálogo interno, você vai aquecido. Você perde um pouco a timidez, você perde um pouco o receio. Eu tenho gravado também outro vídeo falando da falta de conexão das pessoas com elas mesmas. Porque elas estão tão conectadas ao celular, elas não têm tempo de saber qual é o conteúdo por dentro, né? O conteúdo delas por dentro. Elas só vê o conteúdo de fora, né? Talvez das mídias sociais. E achando que mais informação vai resolver o que está dentro. Mas, na verdade, tem coisa que você tem que descartar, tem que tirar. Não colocar mais informação, mas tirar a informação do cérebro. Colocar coisas verdadeiras, né? Crenças verdadeiras e tirar aquilo lá que atrapalha. Ou seja, tem que tirar lixo da cabeça. Então, isso daí pode ser colocado viés de confirmação ou... E também é uma parte de uma distorção cognitiva mesmo. Ou distorção de pensamento. O pessoal está falando para você. Esse trabalho está bem feito. O seu trabalho é bom, né? E você não acredita no seu trabalho. Você meio que desacredita que as outras pessoas estão falando para você porque aquilo não confirma a crença. O diálogo interno que você tem consigo mesmo, que é negativo em relação a você, né? Então, é o complexo de inferioridade ou baixa autoestima ou falta de autoconfiança. Então, é tudo relacionado. Então, tudo aquilo que... Se fosse alguém criticando, falando mal do seu trabalho, você ia acreditar nesse cara falando mal do seu trabalho. É que nem antes que eu tinha o problema. Quando tinha um dislike o vídeo, eu já achava... Será que eu estou falando besteira nesse vídeo? Tinha 12 deslikes. Tem vídeo que eu tirei do ar que tinha mais 10 deslikes e 1 deslike. E eu achava... Nossa, tem alguma coisa que eu falei errado aqui. É uma ideia platônica, na verdade. Então, o Platão acreditava que existia o triângulo perfeito. Só que aquele triângulo perfeito não poderia existir na vida real. Não existe triângulo perfeito na vida real. Mas existe no campo das ideias, né? E a gente tem essas ideias platônicas, né? Aquela questão do amor platônico também. Que seria a pessoa idealizar uma imagem numa pessoa que não existe. É uma imagem que está na cabeça do próprio indivíduo. E ele acredita que aquela imagem é real. E aquilo causa outros problemas também, né? Porque como aquilo não tem a ver com a realidade, ele pode... Como é que fala? Tomar atitudes e fazer coisas erradas baseado numa imagem falsa do negócio. Que é imaginado. Pode ter um monte de gente falando mal de você e você não acreditar no que eles estão falando, né? Porque aquilo não é a verdade. Você sabe que é só provocação, né? Em política tem muito isso, na verdade. A maioria dos políticos, não importa que lado que está, sempre um está provocando o outro e a gente sabe que os dois estão mentindo. Então é uma verdade. Aí você tem que se apegar à verdade. Vamos colocar até mesmo o Jesus. Tudo que o Jesus passou, pra mim parece muito sobre-humano, muito sobrenatural. a história de Jesus. Porque se fosse qualquer pessoa, ninguém conseguiria passar. Ele discutia com os fariseus, ele confrontava as autoridades romanas na época, ele fazia coisas assim que era muito impensável. E a troco do que outros seres humanos normais, até mesmo Napoleão, Alexandre o Grande, eles tinham coragem, mas eles estavam atrás de alguma coisa material, né? Pra fazer essa coragem. Até mesmo ficar como... meio que inflar o ego deles, né? De ser um conquistador. E Jesus foi totalmente verso disso, né? Aí quando você vê a psicologia de Jesus, seria algo sobrenatural, algo sobre-humano. Aí pode a pessoa falar, Ah, mas isso é uma história inventada. Cara, mas quem inventa uma história dessa? Tipo, se você for ver mitologia, sei lá, Zeus, aquele lá, o Dionísio, fala que Jesus tem alguma coisa relacionada com mitologia egípcia, grega, aí quando você vê a história dos caras, tem, tipo, é a coisa nada a ver, né? Ah, o Deus nasceu de uma virgem. Ah, é isso que você quer relacionar com Jesus. E toda a parte psicológica, e toda a parte histórica que eles colocam no meio da história, né? Acho que é muito difícil de ser ficção, né? Se for uma ficção, mesmo assim, seria algo genial e muito além da própria mitologia, né? Se for fazer mitologia comparada, né? Falando de forma técnica mesmo. Com as minhas palavras, eu consigo passar a energia pra você. E vice-versa, você também meio que vai aumentando a frequência. Vamos colocar esse termo de alta ajuda barata mesmo, de aumentar a frequência, né? Então, vai aumentando a sua energia, através das palavras, né? Mas em tese, você poderia fazer isso sozinho, né? Por quê? Você tá falando comigo, você tá com diálogo interno, e quando eu tô falando com você, você tá com diálogo interno. Então, você consegue meio que criar, replicar o mesmo tipo de diálogo, né? Que a gente tá tendo agora. Agora, tem pessoas que te passam a vibe totalmente negativa, né? E isso transcorre, né? Nas próprias palavras dela. Esse que é a coisa, né? Então, a linguagem tá muito atrelada ao pensamento, tá muito atrelada à emoção que você tá, à energia que você tá. Então, você consegue usar a linguagem de forma ativa, assim, pra alterar a forma como você pensa. Você pode pegar o que você tem de hipótese negativa, colocar no papel, e quando você tem um plano de como lidar com, sei lá, o cara não curtiu o seu trabalho, ou ele viu o desvio que você falou, né? No projeto, vamos assim dizer. Todas as coisas negativas, você tem um plano do que você tem que responder, nesse caso, né? Então, quando você tem um plano do futuro, o que você cria? Expectativa boa pro futuro, né? Então, qual que é a felicidade? É uma expectativa de que o futuro vai ser melhor, né? Ou de que o melhor ainda está por vir. Só que, se você não tem um plano, se você não tem uma visão, aí você começa a criar planos pra falhar, né? Tem até uma frase que, aquele que fale em planejar, planeja falhar, né? Então, você tem que ter um plano. Ah, tem uma reunião, o que você tem que fazer? Quais que são os possíveis piores cenários que podem ocorrer, e como que eu posso lidar com isso? Ou os melhores cenários. Você pode pensar no melhor cenário, no pior cenário, no cenário mediano, e você tem plano pra tudo. Você cria cenas, né? Você pode usar a linguagem pra, você criar os planos pro futuro, mas sempre criando planos otimistas pro futuro, formas de conseguir também ser realista pra conseguir lidar com qualquer adversidade que possa aparecer, né? Mesmo que apareça alguma coisa de surpresa que você não está planejando, você está num estado mental que você é mais rápido de reagir. Então, às vezes as pessoas reagem, mas já reagem com a vibe errada, já reagem com emoção negativa, né? Mais ou menos que nem o Will Smith lá no Oscar, né? Porque eu estava passando por outra tenta antes. A sua mente está tentando lhe proteger, só que você tem que debater com a sua mente, né? Eu até tinha escrito isso, na verdade. Imagina uma cena, né? Você está com o seu... Está no quarto com o seu filho e junto... Está você e seu filho e junto com ele está um amiguinho dele que é a má influência, né? Então, esse cara que é o capeta, né? Ele vai tentar influenciar seu filho a virar um merda. É isso que basicamente ele vai tentar fazer. Então, tudo isso está na sua mente. Esses três personagens estão na sua mente. Então, você vai ser o... Vai fazer o papel de pai de rebater tudo que o capeta fala para o seu filho. Basicamente. Essa é a história. Essa é a ensinação que eu tinha imaginado. Eu escrevi isso, na verdade. Eu saquei isso agora, né? Com 24 anos. As pessoas passam pela vida e não sacam, né? Por quê? Porque eu não vejo alguém falando Ah, comece a escrever, comece a colocar seus planos, comece a ter esse diálogo interno, se conectar consigo mesmo ao invés de desconectar de coisas de fora, né? Então, aí que está. Tudo que você faz nesse diálogo interno, você consegue transformar aquilo em realidade. Então, primeiro, você tem que pensar naquilo. E eu acho engraçado, né? Porque a gente tem que usar a linguagem para tudo, né? Então, eu acho que a linguagem é a maior ferramenta, a palavra é a maior ferramenta para você conseguir realizar as coisas. Porque antes, você tem que pensar em fazer antes de agir. Acontece que as pessoas têm esse problema de não conseguir agir. Na minha opinião, é porque a pessoa não se dá o próprio comando e é um comando linguístico também. Você tem que se comandar. Faça isso, faça aquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não quero isso, então vou evitar isso. Acho que é ok também pensar nos piores cenários. Então, quando você está escrevendo, tendo esse diálogo interno, você se dá o comando de fazer as coisas. É isso que eu percebi. Nossa, mas por que tem gente que estuda, estuda, aprende, aprende, mas não age? E eu me incluo nisso. Por que que eu, mesmo sabendo desse tanto de psicologia, que eu já manjava dessas coisas, eu ainda me auto-sabotei. A pessoa falava para mim que eu fiz uma coisa boa e eu não acreditava nela. Eu não conseguia entender por quê. E estava com aqueles pensamentos venonosos, realmente, bem tóxicos. Piorando tudo, colocando um cenário mentiroso. Eu mentia para mim mesmo e começava a acreditar nas próprias mentiras. E por causa disso, de fato, porque tem essa voz que é o capeta mesmo, eu posso colocar dessa forma, falando para você mentiras e você não rebate ele. Você tem que rebater. Não, isso não é verdade. Aí você tem uma voz. Nossa, da última vez você estragou tudo. Você fez, na última situação você fez tudo errado, alguma coisa assim. Aí você pode, tipo, rebater da seguinte forma. Eu não estraguei tudo por minha causa. Eu estraguei porque eu acreditei nas suas mentiras. Esse que é o negócio. Então é como se você tivesse num debate de um personagem mesmo. A gente pode criar aqueles personagens do anjo e do demônio, que fiquem em desenho animado. Mas é basicamente assim que dá para a gente imaginar. Mas a gente cria uma ficção, uma história, uma narrativa e começa a acreditar nessa narrativa e não para para pensar quão realista é essa narrativa. E baseado nessa história que você toma as decisões, que você age. E muitas vezes se você tem a história errada, você não age. quando você deveria agir. Quando você decide não agir, isso é uma ação. Só que a consequência disso, aí você paga o preço em relação a isso. Eu vejo que é mais fácil você seguir o comando do seu chefe do que você se dar os próprios comandos. Essa que é a grande sacada. Por que as pessoas ficam estagnadas na vida? Pode ser que é a única coisa que falta. Por quê? a pessoa pode largar o emprego dela, começar a empreender, mas ela não larga por quê? Ela não tem essa capacidade. O que eu vou fazer se eu largar o emprego? Ela não sabe, porque o chefe dela é o cara que dá o comando para ela fazer as coisas e ela não sabe como é que age. Aí ela não percebe que ela mesmo que tem que se comandar. Que ela tem que pensar no plano, usar a linguagem realmente para pensar no plano e para construir, realmente pegar as coisas do papel e construir. Que é basicamente a sua área. Porque você usa a planta lá do negócio para conseguir construir as coisas. Não tem como você construir um prédio sem ter a planta do prédio. Nenhum guru de alta ajuda consegue superar Jesus. Tem uma parte lá na tentação de Jesus no deserto que o diabo a primeira tentação que ele tenta fazer é transformar essas pedras em pães para matar a sua fome. Aí ela falou não só de pães, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você vê essa necessidade da palavra. Também a gente pode incluir aí a palavra de Deus como algo essencial para o ser humano, mas algo de água. A oração que ele passou para a gente é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o pão nosso para mim é a palavra. Essa é a interpretação que eu tenho do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não se trata de alimento, se trata de alimento de informação, alimento da palavra. Então essa é a analogia que eu tenho. Por quê? Essas duas coisas se relacionam. O homem precisa, assim como ele precisa do pão, ele precisa da palavra de Deus todos os dias. Então não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E no Pai Nosso a gente fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje para ter todos os dias o pão. Ou seja, você precisa dessa palavra, você precisa desse pão todos os dias. É como se fosse um alimento que a gente deixa de dar para nós mesmos. Que é a própria palavra de Deus. Ele passa uma mensagem de realismo, não de otimismo falso. A maioria, eu acho assim, a maioria da indústria de autoajuda que tem aí, sei lá, pega qualquer guru, eu não vou falar nomes aqui, mas tem vários gurus modernos, gurus modernos, que fala, ah, tenha pensamento positivo, não sei o que. Aí a pessoa tem um pensamento positivo e não é sustentável. Não é sustentável porque não é realista. É platonista, na verdade. É tipo, a pessoa pensar na perfeição e nunca chega. Ou reforçar para ela mesmo, tipo, ah, eu já sou rico ou alguma coisa assim. E a pessoa está enganando ela mesmo porque ela não acredita, mesmo que ela fale isso. O que precisa é realismo. O que realmente Jesus passou foi isso. Pegar o caminho estreito em vez de pegar o caminho largo que todo mundo entra. Então, essa que é a grande sacada. Planejamento. Eu acho que essa é a grande sacada. As pessoas têm preguiça de planejar. Eu sempre tive preguiça de planejar. Ah, não vou fazer tudo de cabeça. Mas, enquanto você estiver planejando, sempre planejando, não precisa ser uma coisa assim, fixa, ou como se fosse uma coisa que seja uma prisão. Ah, se eu planejar quer dizer que eu não tenho outras opções. Não, você está planejando todas as opções, pensando nas opções disponíveis e escolhendo aquela que melhor se encaixa. Mesmo no pior cenário você tem alguma forma de lidar com o pior cenário. Então, você sempre tem um plano. Se você tem um plano, você fica mais calmo, não fica tão ansioso. Agora, quando você tem um pensamento muito vago do que pode acontecer, das possibilidades, aí sua mente vai te jogar os piores cenários para meio que te defender e colocar você dentro da zona de conforto. Agora, com o planejamento não tem tanta necessidade desse mecanismo de sobrevivência que tenta proteger você, porque você já sabe que está seguro e você já sabe que isso funciona. Só que aí, por que você não aplica isso para a sua própria vida? Aí que está o negócio. Às vezes é até preguiça. Ah, não. Para eu colocar no papel, planejar, começar a escrever isso. Melhor eu deixar ir rolando assim e, sei lá, e não fazer esse planejamento. Só que o planejamento pode ser feito de maneira muito simples. aqui, falando, eu estou planejando, na verdade. Inclusive, isso eu fiz em tempo real. Você percebeu num grupo lá que eu falei vou postar no Facebook e no Twitter. Twitter não. Até agora, o Twitter também é uma opção. O TikTok e o Instagram. Então, eu já fui planejando em tempo real, já fui conversando com vocês. Isso já é um planejamento. Ou gravar um áudio ou escrever um texto também. Fazendo aquele esquema que você mesmo também utiliza.